Fala aí pessoal, eu dei uma sumida, eu sei, eu postei o último vídeo já faz mais ou menos uma semana e meia, por aí, mais ou menos E hoje é sábado, eu tô mais tranquilo e eu vou explicar o porquê que eu dei essa sumida Vamos lá! Então, como eu já falei algumas vezes, eu tô na faculdade e agora todas as aulas são online É o que a gente tem que fazer porque até o campus tá fechado por causa desse vírus E como as aulas estão online, eu tenho bastante coisa pra fazer, normalmente O que no caso são os deveres e tudo mais, dá pra fazer tranquilo Só que a minha aula acabou ontem Então hoje eu estou oficialmente de férias até o dia 4 de maio que eu começo as aulas no verão Então essas duas últimas semanas, não, essa última semana e meia, mais ou menos Eu tô fazendo todos os meus testes das aulas, projetos, apresentações, editando E então foi coisa para um cacete E eu posso mostrar aqui num videozinho aqui, mais ou menos, o calendário que eu deixei organizando E como vocês podem ver, era bastante coisa que eu tive que ficar organizando durante esses dias E eu também dei uma ajudinha no meu irmão com um dever que ele tinha que fazer algumas vezes Explicando pra ele um pouquinho de matemática, alguma coisa assim Mas beleza, hoje é dia 20 e... Sei lá, hoje é sábado, eu não tenho nem noção mais de dia Acho que é dia 22 Sei lá, o dia certo vai estar aqui em cima Mas agora que eu tô de férias até dia 4 Eu vou ver se eu consigo sair um pouquinho mais E fazer alguma coisa mais interessante do que ficar em frente ao computador o dia inteiro Ou jogando videogame ou escrever na redação Mas as minhas aulas acabaram Eu gostei pra caramba Apesar que eu só fiquei no campus da escola por 3 meses Mais ou menos, de janeiro até metade de março E das 3 aulas que eu tive, elas valiam 15 créditos Normalmente as pessoas vão entre 9 e 12 Eu só peguei 15 porque duas dessas aulas são aulas combinadas Então o tempo da aula seria 3 horas cada uma dessas duas aulas E elas valem 6 créditos cada uma Por isso que deu 12 só essas duas Então eu peguei uma aula a mais, que é uma aula mandatória Então eu tive duas aulas de inglês Que são essas que valem 6 créditos cada uma E uma aula que eles chamam de New Student Experience Que aqui na faculdade que eu faço É uma aula mandatória O jeito que a aula funciona é o seguinte Eles te dão vários exercícios Pra descobrir o que você gosta de fazer Coisas que você é bom Ou que tem um certo talento pra fazer E descobrindo essas coisas Eles te mostram opções de carreiras e trabalhos Que você pode prosseguir e procurar no futuro Então eu peguei essa aula porque é mandatória E como eu já sabia o que eu queria fazer Pra mim a aula foi mais simples Apesar que ainda é uma coisa bem bacana E eu descobri também outras faculdades que eu posso olhar aqui perto e tudo mais É tudo que eles vão te explicando na sala Mas tirando isso Teve essa aula A minha outra aula era de inglês Gramática e redação E eu escrevi redação pra um caralho E eu descobri também que eu falava muita coisa errada em inglês Não muita coisa errada Eu usava palavras Gramaticamente incorretas Acontece Não é a minha primeira nunca Mas também acabei com essa aula Minha última final foi só um tanto de redação Acho que eu fiz umas três redações pra esse professor E a minha outra aula era mais de interpretação de texto E apresentações Praticamente Falar em público Blá, blá, blá E poder apresentar as coisas de maneira certa Pra uma sala Ou numa entrevista Alguma coisa assim Então essas foram minhas aulas Na minha aula de New Student Experience Eu acho que eu tive a maior nota Tipo, entre as minhas aulas, claro Eu tive 98 Que aqui é um Não, 98 não 97 Que aqui é um A mais Na minha aula de Gramática Eu tive a pior nota que eu tive aqui Entre essas aulas Que foi 85 Que é um B E na minha aula de Apresentação e Listening Speech Que é a de Leitura e tudo mais Eu tive 94 Se não me engano Que no caso seria um Ou um A ou um A menos Então acho que é um A menos Mas de qualquer forma São notas bacanas Foram bastante, bastante exercícios Mas é isso É a vida da faculdade Eu só queria poder voltar pro campus mesmo Porque eu pessoalmente gosto do lugar Lá no campus tem Bastante coisa pra você fazer E eu acho que é um É tipo, é um lugar bacana pra você Sentar e estudar Na biblioteca Eles tem um Ago lá perto Com várias cadeiras pra você sentar Até na cafeteria É bem tranquilo Então eles tem vários lugares Pra você ficar Ler um livro Alguma coisinha São coisas bem bacanas Que no caso eu sinto um pouco de falta Porque pelo amor de Deus Eu acho que eu dormi Morrendo de duas cabeças Nesse último dia Que eu fiquei fazendo Todas as finals Projetos e tudo mais Eu fiquei na frente do computador Umas Uns 16 horas Por aí Comecei de manhã Terminei só de noite E eu tenho que dormir também 4 horas da manhã Que não é nem um pouco saudável Mas é isso aí Essa é a razão que os vídeos pararam Por essa sessão de e-mail Eu poderia ter falado isso antes Mas pra falar a verdade Eu tava mais preocupado Em fazer os testes Do que postar o vídeo Que querendo ou não A faculdade é minha prioridade E o meu trabalho ainda tá fechado A Disney ainda tá fechada A Universal Tá tudo fechado ainda Apesar que tá Um pouco mais tranquilo de sair Apesar que eu não tô saindo muito mesmo Mas ainda tá um pouco mais tranquilo Porque tá tomando um pouco mais de cuidado Então eu vou tentar postar um pouco mais Vídeos e algumas coisas Talvez engraçadas Ou recomendação de livros Jogos Ou coisas que eu faço no dia a dia Agora que eu tô de férias E a aula Esse que foi o meu Spring Semester Começou dia 6 de janeiro E acabou Essa sexta Qualquer dia que é hoje E agora O Summer vai começar dia 4 de maio E eu peguei Acho que 4 aulas Eu tô muito fodido Eu peguei Eu peguei Uma aula de matemática Eu esqueci se eu peguei Física Ou psicologia Eu peguei uma dessas duas Eu acho que é psicologia Sacá o áudio Eu acho que é E as duas últimas aulas de inglês Que eu tenho que fazer Pra esse nível Que no caso Eu fiz o nível 5 6 Depois eu faço College English É praticamente a mesma coisa Mas então é isso Esse foi só um videozinho Meio curto Mais ou menos Só pra explicar Mais ou menos O que aconteceu Se você é novo aqui E não me conhece Meu nome é Nicolas Esse aqui é o meu canal Onde eu mostro pra você As coisas em Orlando Assim que tudo Começar a abrir E tiver coisa Pra mostrar em Orlando Mas se você gostou do vídeo Deixa um like Se inscreva Compartilhe Se você não gostou Pode deixar o dislike Me fala Por que você não gostou E o que você quer que eu melhore E tenha um bom dia E lá vem as mãos Porque esse negócio É sério Tchau